Deixa eu chamar meu camarada, salve Adriano, seja bem-vindo meu amigo. Salve Reinaldo, meu irmão, valeu mais uma vez aí, né, sempre a honra, pô, estar aqui, pô, a galera aí sempre presente, né, Marcelo, nunca falta, Raíssa, pô, parabéns hein, Raíssa, não sabia que era aniversário aí, muitos anos de vida e muito metal na veia, cara. Cara, novamente seja bem-vindo, não é a primeira vez que a gente bate esse papo agora, só que hoje, né, é por um, vamos dizer assim, uma live, batendo papo aqui, pra falar sobre o seu evento, né, eu vou colocar aqui o nome do evento, sobre o evento Sangrento Massacre Celestial, conta pra gente aí a ideia desse evento, quem tá te ajudando, os parceiros, e daqui a pouco a gente vai rolar, né, as bandas, mas fala sobre o, é a primeira edição, Adriano? Cara, na verdade não, né, eu não faço sozinho, tem um grande amigo que tá comigo nisso, que é o Carlos, né, que é o cara que realmente, ele que idealizou, né, que deu a ideia de fazer eventos, né, porque ele sempre fez parte, é um cara que sempre apoiou, comprou material, tá aí presente em evento, né, e ele queria de alguma forma contribuir mais, então ele tinha essa ideia de fazer eventos, aí a gente uniu forças pra fazer com que isso acontecesse. O primeiro que a gente fez foi o Triunfal Aliança, né, a gente trouxe o grande velho do Rio de Janeiro, do Caxias, pra tocar aqui, juntamente com o Obscuro e Rélico, né, que foi a primeira vez que o Obscuro e Rélico tocava fora do Rio de Janeiro, né, nunca tinha acontecido, e ali foi o primeiro evento que a gente fez pra gente poder meio que entender como que isso funciona, como é fazer evento, como que eu faço tudo isso acontecer, né, maravilhosamente, assim, pô, com sucesso mesmo, nunca imaginei ter tanta gente numa casa que nem teve, chegou a hora que eu achei que não ia caber mais gente, foi do caralho, e a gente já tava com a ideia de fazer uma segunda edição, mas BH tá vindo com uma enxurrada de evento que é absurda, cara, e pra gente que não tem, assim, o know-how tão grande, competir com bandas, bandas gringas, com grandes produções, às vezes é meio difícil, né, nem, né, nem, a gente nem culpa a galera, porque logicamente, né, eu vou dar exemplo, vai vir o Veno aqui, mês que vem, porra, eu também largarei qualquer vez pra ir ver o Veno, velho, nunca vi e tal, né, então, aí surgiu, eu já queria fazer o Blas Semanique, surgiu a oportunidade, né, que eles queriam fazer essa turnê, vão estar em Vila Velha, um dia depois daqui, o Ian entrou em contato, aí eu falei com o Carlos, a gente falou, cara, vamos comprar ideia e vamos fazer, porque era a forma deles passarem aqui, né, também nunca tocaram aqui, e a gente queria ver, então a gente aproveitou e uniu isso aí, cara. Ô, Adriano, e esse local aqui, o Área 51, fala um pouquinho sobre esse local aí. Cara, BH hoje é um lugar bem assim, tem uma grande falta de locais pra evento, né, eu posso citar que a gente tem três lugares aqui, que seriam o Mr. Rock, o Caverna e o Área 51, né, mas o Mr. Rock é pra grandes eventos, né, pra bandas grandes, lugar um pouco maior, o Caverna já é um pouco mais difícil pra gente trabalhar, o Área 51 é um lugar onde, eu posso dizer assim, que abraçou a gente, né, é um lugar onde o dono da casa é meio maníaco que nem a gente, apesar de me curtir metal, é um cara que libera a gente fazer o evento do jeito que a gente gosta, e é um lugar de fácil acesso, né, fica bem no centro de BH, então assim, você chegou no centro, você já tá lá, pra quem vem de longe, também é fácil achar, um lugar onde tem um espaço bacana, dá pra montar um stand, né, dá pra ter a área de fumante pra galera poder ir lá, fumar, sair, e o principal que é isso, tá ali na área central, no Barro Preto, é onde tá concentrado as casas de evento pra facilitar ali a locomoção, né, pra galera chegar mais fácil. Eu achei interessante o cast desse evento, né, que tem aí o Punho Destruidor, o Crush Hammer, e o Blasfeminieck, mas eu gostaria de iniciar falando sobre o Punho Destruidor, que faz muito tempo que eu acho que não se apresenta, né, faz muito tempo pelo menos que eu vi. Cara, aqui em BH mesmo, se eu não me engano, a última vez foi em 2017, se eu não me engano, lá no Bofim CS, um evento que o galera do Metal Punk fez e tal, aí depois disso meio que deu uma pausa, né, a galera deu uma segurada, né, foi cuidar da vida assim e tal, mas, pô, todo mundo sempre ativo aqui pra caramba e tal, aí o Ian queria muito, né, que os caras tocassem, lógico, pra todo mundo aqui de BH, eu acho que vai ser, tipo assim, um dos pontos altos do evento, né, ver o Punho Destruidor novamente no palco, né, cara. Galera muito foda, Dunga, o Arley, todo mundo ali muito foda, a galera que tá sempre presente, né, então assim, depois disso eles agora voltaram a ensaiar, tocaram em Ouro Preto, se eu não me engano, há um mês, dois meses atrás, e em BH mesmo vai ser a primeira apresentação depois desse ato aí, acho eu que desde 2017, cara. Caramba, cara, eu cheguei a ver um show deles, mas já faz muito tempo, se eu não me engano, falei por volta de 2000, cara, eu não lembro mesmo, cara, acho que foi antes de 2010, se bobear, e a formação, a formação tá como, cara? Cara, permanece intacta, o Arley no vocal, né, continua no vocal aí embaixo, Dunga na batera, e agora eu esqueci o nome do guitarra, o guitarra toca no Vultor também e continua intacta, cara. Pau é trio destruidor, velho. Ah, bacana. Bom, a gente vai rolar um som do Punho Destruidor, mas deixa eu ler alguns recados aqui que tá no chat. O Carlos Meirelles, Área 51, pra quem vem de fora é fácil, porque ele está ao lado da rodoviária praticamente. Quanto tempo da rodoviária dá até o Área 51? com o Adriano, pra quem estiver vindo. Dá cinco minutos da rodoviária, só seguir reto. Pertinho, pertinho. Exato, tá pertinho. Olha o Guilherme aí. Salve, Guilherme. Ah, cara. O Guilherme colocou aqui, parabéns, programa, Reinaldo, como sempre, apoiando as bandas e as produtoras nacionais, total apoio. A Fernanda tá por aqui. A Fernanda é de BH, se eu não me engano. Fernanda, velho. Cola lá, Fernanda, cola lá. O Fábio Pungetti tá por aqui. E o Paulo César. Um salve para os Headbangers de BH. Ele cita aqui que foi um evento aí, na virada cultural. Ainda tem virada cultural aí, Adriano? Ó, cara, não tinha, mas não esse ano. Ano que vem a gente vai ter uma aqui que vai ser, assim, assustadora. Não sei se posso falar, mas vai ter uma que vai ser, assim, fora do normal. Fala aí, cara. Aproveita aí. É, mas é porque eu não posso ainda. Ainda tá meio off. Eu só posso falar que, assim, vai vir bandas de vários estados e vai ser um número de bandas muito grande. Vai ser um negócio fora da linha, cara. Vai ser muito foda. Ah, que bom, cara. Depois me contem off aí, pode ser? Olha aí, o Varley Souza saudando os Headbangers. Salve, salve, guitarra. O guitarra é o Paulinho. Ele cita aqui, ó. Paulinho Mad Max. Exato, sim. Ele tá falando do Cunha Destruidor. Bom, vamos aí com o som. Daqui a pouquinho a gente retorna falando aí sobre o evento, sobre tudo aí, sobre a cena de BH. dentre outras coisas aí. Vamos com o Punho Destruidor. Eu vou rolar aqui um som ao vivo pra vocês sentirem aí o poder da banda. Com o som sacrifício bestial. Daqui a pouco, eu e o Adriano estamos de volta. Eu vou rolar aqui um só. Eu vou rolar aqui. Eu vou rolar aqui. Tchau, tchau. Amém. 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 Então tá aí Põe o Destruidor Com som Sacrifício bestial Meu, me lembrou A banda Nosferato Que com certeza você lembra aqui Cara, sabe Vendo o vídeo aqui É assim Eu sou meio babão com as paradas Eu gosto muito dessa nostalgia No vídeo, toda a galera que tá ali no fundo Essa galera até hoje E tá aqui O Murilo, que é o vocal do defunto Hoje, o cara insano E o Punho É uma banda que eu gosto muito Porque os caras fazem o que a gente gosta Você vê os caras no palco Ali é metal puro Sem firula É metal direto e pronto Isso eu acho muito foda Eu gostei pra caramba E falta a banda de heavy metal Com essa pegada De que bandas como Iron Maiden Aquelas bandas de metal tradicional Tinha, né No início de carreira, né Adriano Pois é E eu vou falar, cara BH Honestamente, hoje Eu falarei uma banda só Que eu sei aqui Que é o Hellway Train De fora, BH É um lugar que a gente não tem a ver Pra heavy metal não, cara Aquilo A coisa é podre mesmo Heavy metal pra nós aqui Difícil, cara Ó, o M Profanador Tá mandando Mandando não Pedindo Pra você mandar um abraço Pra ele Mas tá carente hoje Mas ele sabe que eu amo ele, cara É um dos caras mais fodas Que eu já convencei, cara Nós dois brigamos muito Assim, né Nós temos muito de banda Mas ele sabe que eu amo ele Ele fala que é seu cliente Eu vou até pegar gancho aqui Pra perguntar pra você, cara É, como eu falei no início, né Em breve aí teremos a nossa lista, né Dos álbuns mais votados de 2024 E pra quem não sabe O Adriano vai participar, né Trazendo um vídeo Com os 10 melhores, segundo ele Mas eu queria te perguntar, Adriano Quais álbuns você tem aí pra mostrar Que chegou nas suas mãos aí Pra você tá distribuindo Ô, cara Eu vou falar Vou falar três aqui Pra começar assim Que é coisa nossa daqui Um deles eu peguei hoje A gente se falou esses dias E... Que, cara Eu ouvi hoje Peguei hoje Com o Fernandinho Batera Que é o material novo Do defunto Cara Realmente Eu fiquei assustado Eu tive Eu tenho alegria De Pô, conhecer o defunto Desde o começo, assim Eu vi Pô, os primeiros shows do defunto E acompanhei tudo do defunto Mas esse álbum aqui É especial, cara Não só o trabalho de capa E tal Mas tudo Gravação A galera por trás disso aqui, né Eles lançam de forma independente, né O Headbang Behaviors Eu vou te falar, cara Pra quem gosta de death metal Bem feito Death metal de verdade É obrigatório ter isso aqui, cara Outro álbum Eu vou até colocar Segura aí Segura aí Deixa eu colocar aqui a foto deles Que eu conheci essa banda Graças a você, cara Eu não sabia que era de BH Que... Que... Era desde o início ali Dos anos 2000 Então tá aí, ó O álbum se chama Deixa eu ver aqui Um título grande, cara King of the Pan Scandals In Death Congregation Bom, com certeza Vai tá na lista De algumas pessoas Porque acabou de sair, né Acabou de sair, cara Fui lá hoje Na casa do Fernando E pegar isso, cara Quem não ouviu Ouve no YouTube Me chama Eu mando Procura isso Porque realmente Ficou assim Assustador Que esses caras Conseguiram fazer aqui, cara Mas logicamente Também não era difícil De se esperar Os caras aqui O Batera, né O Fernando Tocou no Encredos Hoje é vocal Do Of Legacy Né Tem o Estevam também Que faz parte Do Perpetual Infernal Pen Vinícius Só tem cara aqui, velho Que, porra Não tinha como Vim algo menos, né Menor, sacou? Então tá aí, ó Primeira banda aí Difuntor Pois é Deixa eu só mandar Um abraço aqui Pro André Luiz Que faz muitos anos Que eu não vejo ele Muitos anos Também é exagero Mas faz aí Basicamente Uns oito meses Hein, André Luiz Você perdeu Perdeu um monte De promoção Mas hoje Tem promoção Aqui, mano Ficam ligados Que hoje Que hoje a gente Estará sorteando O ingresso Pro evento Aqui Do Adriano Adriano Fica à vontade Pra mostrar Outro material Aí E vou falar Outro, cara Que é da mesma galera Aqui, ó Que é o Necrop Psalms Cara Isso aqui é outro Pra quem gosta De death metal Bem feito Bem trabalhado Aquela coisa Que vale a pena Você pegar Abrir o encarte E acompanhar Letra por letra Aqui a galera Conseguiu fazer Uma parada também Que eu fico Assim É de fazer o cucairabundo Que esses caras De Betinho fazem Vinícius hoje É um dos melhores caras Em termos de gravação De trampo É isso E Porra Indiscutivo Que esses caras fazem É assustador Se você gosta De death metal Da velha escola Bem feito Ouça Necrop Psalms E como a gente Falou de heavy metal Cara O grande Vulto Os murmuros Eu acho que você Até falou Já fez Rezéia aqui E tal E BH É bem devagar De heavy metal A gente tem bem pouco Ativo Tocando Mas gravando A gente tem Os murmuros Que hoje infelizmente Não está na ativa O Rodrigo Babão Hoje infelizmente Não se encontra mais Com a gente Mas é uma banda Que faz o heavy metal Cantado em português Que é do caralho Lembra Às vezes lembra Até o Messico Feit Algo muito foda Vale a pena Correr atrás E conhecer Quem quiser É só me chamar lá Que eu arrumo isso aí Cara Que vale a pena demais É um material Que tem que ter Na coleção De quem é Redbank Só para concluir O que você falou Sobre as bandas De heavy metal Não é só O Adriano Eu vejo Em BH Que tem poucas bandas De heavy metal É no Brasil inteiro E as poucas bandas Que ainda estão de pé É bandas Que na verdade Não são bandas São projetos De membros De metal extremo Que tem a vontade De fazer uma banda De heavy E acaba Construindo aí Bandas Desse formato E é uma pena Cara Porque o heavy metal É muito rico Aqui no Brasil Só que Por conta Do metal extremo Não sei se você Concorda com isso Ele fica meio Em segundo plano Não é verdade? Exato O próprio O Vultos Era só um projeto Não vou dizer Uma brincadeira Mas era só um projeto Mesmo ali da galera Quando estava Entre amigos E acabou Sendo lançado Mas era um projeto Do Bavão Que também tocava Ali no Difunto No Ingrédulos Exatamente o que você falou No Brasil Hoje Para você achar Uma banda De heavy metal É a coisa mais difícil Que tem Eu sou Suspeito Eu sou alucinado Com heavy metal Mas aqui É muito difícil E quando Aparecem essas bandas Aí cara A gente fica Pirado Porque eles fazem Realmente o heavy metal Ali cru Sem a intenção De alcançar Sucesso Sabe De vender É banda de Redbanger Para Redbanger Né Adriano? Cara Eu acho Que é o seguinte Que é aquela galera Que cresceu Ouvindo isso Né Que a galera Cresceu Ouvindo ali O Iron Maiden O próprio Ozzy Que você mostrou Aí É o que a galera Gosta Então se querendo ou não A pessoa tem a vontade De fazer um som Nessa linha Já que ele não acha Né Fala Pô vou fazer Alguma coisa também E tal Aí ele acaba Ele mesmo Tendo que fazer Já que tem Essa carência Muito grande O que é muito bom Para a gente Que sempre sai Coisa boa Só que também Não vai muito Para frente É O Marcel Está citando Aqui Que hoje Ele deu uma dica De uma banda De heavy metal Se eu não me engano É Lucifer Priest Lá de Fortaleza Eu falei Caramba Cara É Meu Perfeita Bandaça Anotem o nome Lucifer Priest Logo logo Eu vou trazer eles aqui Deixa eu mandar um abraço Aqui Para quem está entrando O Vextan Mandando um hail Para a gente Não sei se você Conhece o Vextan É novo por aqui E Well Salve demônios Seja bem vindo E ele colocou aqui Necropsalmes Conhece essa banda Aí Necropsalmes Eu não sei Então Necropsalmes É o que eu acabei De mostrar aqui Lá de Betinho Ah Então está certa Essa banda aí Well Conhece Bom Continuando aqui A live do Adriano Lembrando para quem Está chegando agora O Adriano Está divulgando Aqui O evento Sangrento Massacre Celestial Que ocorre aí Em BH Eu vou colocar agora O nome da próxima Banda Que estaremos falando Enrolando o som Que é a banda Crush Hammer Uma banda Que pratica aí Um black trash metal Melho Meu Bem nervoso mesmo Bem afiado Fala desses cabras aí Cara O Crush Hammer A gente teve até A alegria de ter eles Na primeira edição No primeiro evento Que a gente fez Quando eu fui fazer O Bracemanique Uma das primeiras pessoas Que eu falei Sobre o evento Foi com o Marcelo Que é o vocal Porque ele já tinha falado Comigo de trazer O Bracemanique Que é uma banda Que pratica A mesma linha De evento De som Que eles E raramente Passam essas bandas Por aqui O Crush Hammer Tem dois álbuns Até Desseparei aqui Desseparei aqui Né Nenhum dos dois Se eu não me engano Foi lançado no Brasil Ainda Se tiver alguém aí Que queira lançar Os dois só saíram Em Portugal Então dificilmente A galera vai ter Esse material Talvez o Marcelo Tenha pra vender No evento Então se alguém for Já manda mensagem Cobrando ele Que se vir E lança mais copa Desse negócio Esse meu Pode falar aí Pode falar O Crush Hammer Ele faz um Um Black Speed Metal Assim Pô Pra quem gosta Ali de Champion Essas bandas Mais agressivas Né Aquele desastre Mais agressivo Com certeza Vai agradar Eu ia falar Que esse primeiro EP Do Crush Hammer Né O Speed Black in Hell Era pra eu ter Aqui na minha Coleção Só que Quando eles tocaram Aqui em São Paulo Quem foi Foi um brother meu Que infelizmente Faleceu O saudoso Ted E ele ficou Com a cópia E ele acabou Falecendo E já era Já era Nem é Ir lá na casa dele E pegar esses materiais Mas era pra eu ter Essa cópia E não tem Não tem pra vender Não tem Eu não sei Quantas cópias Que saíram Mas eu sei Que foram muito poucas E o segundo Só saiu Pela Hell Prod Se eu não me engano De Portugal Então chegaram Assim Um número mínimo De cópias Então Eu não sei Igual eu falei Não sei se o Marcelo Ainda tem alguma coisa Talvez a banda Ainda tenha Mas é muito difícil Que tenha O Albert Ainda está na banda Tá O Albert Ele está quase Igual o Thiago Splinter Ele não vive sem banda Eu vi ele esse ano No Summer Breeze Quando se chamava Summer Breeze Brasil Agora mudou de nome Para Bangers Open Air E ele estava lá E o Albert Se você estiver assistindo E tiver cópia DCP Segura aí pra mim Bom Adriano Vamos de Crush Hammer Vamos lá Manda bala Então vamos de Crush Hammer Daqui a pouquinho Estamos de volta aí Com mais Adriano aqui Falando sobre esse Grande evento Que daqui a pouco A gente vai fazer Sorteio também Bom Deixa eu rolar Aqui pra vocês Deixa eu ver O que eu vou rolar Vamos com um videoclipe Que foi gravado No evento Triunfal Aliança E o vídeo Se chama Apocalipse Coach Vamos pro som Daqui a pouquinho Estamos de volta Bah Tchau O que é isso? 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 É uma sexta-feira, não é, Adriano? Dia 26. 26, não. Desculpa. Dia 22, né? Vai dar na próxima sexta-feira, né? Aí, no dia seguinte, eles estão lá em Vila Velha também, lá. O grande Edu, a Fomé, o grande irmão aí, tá fazendo um evento deles lá em Vila Velha, né? Aí aqui em BH vai ser na sexta-feira, a casa vai abrir por volta das 7 horas. eu vou chegar antes, vou estar com a cachaçinha lá se alguém quiser, chega lá, vamos ficar tomando a cachaça e tal e lá pras oito horas as bandas já começam a tocar, não vai acabar tão tarde vai dar tempo da galera que tiver que trabalhar no outro dia também, poder voltar tranquilamente, entendeu? Eu aposto que essa galera aqui que vai vir de Atibaia vai ficar por aí pra em outros eventos Pois é, cara mas não vai dar pra eles ficarem mais tempo, porque no outro dia eles vão ter que tocar em Vila Velha, né? Mas eles vão chegar aqui na quinta-feira Vai dar pra aproveitar um pouco vai dar pra ir lá no cemitério, não vai dar pra ir pro cemitério? Exato, porque o batera deles é de Portugal, né? Então ele quer conhecer Minas, quer conhecer logicamente o cemitério do sarcófago, né? Isso aí é impossível vir em Minas e não ir lá Então tá aí de fundo uma das bandas, né? Que vai... Já tem o cast você já pode falar sobre a ordem das bandas, Adriano? Ou vai deixar um segredo aí? Não, não, não isso a gente olha, honestamente eu aprendi com os velhos assim daqui, né? A galera sempre gostava de deixar e fazer mais por ordem de tempo da banda, né? Então assim, provavelmente o Crush Hammer vai ser a primeira, a gente já tinha acertado isso e o Marcelo o Punho Destruidor vai ser a segunda banda e o filho bastardo do Vulcano é o Blasfemaníaca e fechar a noite Parece mesmo, né, cara? O Ian tem muita influência do Angel, né? Pois é, cara vocalista do Vulcano aí e a banda tá aqui, cara Eu assisti eles dois finais de semana passada abrindo pro Sabbath e foi uma das melhores bandas a se apresentar nesse evento aí porque é muito ódio, cara em cima do palco é muito ódio, cara Cara, eu estou suspeito pra falar, cara eu sou apaixonado com o metal das antigas por isso que eu sou velho porque eu gosto das coisas velhas que eram feitas assim com ódio mesmo subir no palco a gente quando começou esse evento, cara quando o Carlos veio com essa proposta eu acredito que quando você tocou aqui com o Guerreiros não foi ali na Vilma, não acho que foi no Barreiro que você tocou se eu não me engano Foi no Azulinho Oi? Foi no Azulinho em Rock Bar que eu toquei Ah, foi no Azulinho não, então foi foi em outro local ainda a gente tinha um local de eventos aqui em BH próximo a Vilma ali na Amazonas, né uma casa acabada velha um lugar muito tosco mas foi o lugar onde tiveram os melhores eventos assim que eu já fui disparado em qualquer coisa com gringa com tudo o melhor lugar porque pra mim o evento não é um lugar só pra ver a banda o evento é um lugar onde você vai encontrar um brother onde você vai trocar uma ideia é onde talvez vai formar uma banda onde vai sair uma distro onde vai sair outro evento então o evento não é só pra ver a banda embora tomar Todd ir pra casa não entendeu? então cara eu queria tentar reproduzir o que a gente via naquele local e é o que o Glass Feminic faz aquelas bandas que sobem no palco fazem o que gostam toca com ódio com vontade que faz com que quem esteja lá embaixo não consiga ficar parado é a cabeça mesmo tomar cachaça e cair pro chão cara exatamente cara foi o que eu percebi primeira vez que eu vi eles foi abrindo pro Death Hammer e parecia que eu tava vendo uma banda dos anos 80 ali sabe que os cara tava afim de banguear com o público não tava ali querendo tocar certinho não tava querendo aproveitar curtir com a galera eu acho que falta isso né cara hoje em dia tipo da banda se entregar junto com os bangers ali é uma celebração concorda? exato cara porque quando a banda tá no palco ela te convida a banguear ela que te faz querer bater cabeça ali insanamente então se o cara sobe no palco com lugares marcadinho bonitinho cara o negócio fica meio bosta entendeu? e cara os caras sobem no palco de corpo cipente né ali ó transvestido de headbang mesmo que é o que o cara é velho e é isso que é foda eu nunca tive a oportunidade de ver o Blasfemania aqui ao vivo né e vai ser a primeira vez e pra mim cara é isso que eu quero eu já falei pra mim cara eu quero encher aquele palco de cabeças de porco eu quero fazer o palco mais insano no mundo pra que eles possam transmitir realmente o que eles são naquele lugar bacana eu queria estar aí pra comparecer nesse evento aí bom vamos de Blasfemaniac mas deixa eu agradecer aqui primeiro ao Paulo César que fez um super chat aqui muito obrigado Paulo e também o brother aqui da banda Nitmo e Invetitum conhece essa banda aí Adriano é lá de Goiânia conheço conheço até pelo canal eu não conhecia e eu ouvi assim eu fiquei que coisa foda porque tem umas bandas que a gente meio que deixa passar despercebido assim no meio desse mundo real de banda aí quando você para pra ouvir você fala caraca velho é um negócio muito foda bacana procurem aí Nitmo Invetitum uma das melhores bandas de black metal brasileira vamos de som vamos com o som aqui que eu gravei ao vivo lá na apresentação da Jai Club abrindo pro Sabat vamos com o som Blasfemaniac e ô Adriano tem alguma pergunta aí pra fazer pra quem tiver afim de participar do sorteio de um ingresso aí pra tá celebrando né com vocês aí em Minas cara ó eu acho que é bem tranquilo né vou que banda que o Ian tocava antes do Blasfemaniac né qual banda que ele fazia parte antes do Blasfemaniac então ó quem souber coloque aí no retorno aqui a gente sorteia um ingresso pra tá nesse grande evento vamos com o som daqui a pouquinho estamos de volta lembrando que hoje aí ó tem resenha da banda Obscuro Elser tem aí resenha da banda Beyond Kills e também tem aí entrevista né com a banda Dead Orbs lá da Bahia então tem bastante conteúdo vamos pro som daqui a pouquinho estamos de volta vamos com Blasfemaniac ao vivo Blasfemaniac yeah A CIDADE NO BRASIL 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 É Gosto Meu Eu acho que a gente tem um grande problema Que são as aberturas de banda Todos os dias as mesmas bandas Bandas que às vezes não tem nada a ver Com a banda de abertura Entendeu? Que a gente... Cara, você vai pagar 300 reais Para ver um evento Aí você chega lá Você só quer ver a banda principal E eu... Como eu disse Eu acho que o evento Ele não é só para ver a banda Eu acho que é um momento de... Pô, cara É uma celebração por completa Então, assim Logicamente, ter uma banda de abertura Faz uma diferença Te faz valer a pena Pagar todo esse valor Né? Então, eu acho que tem Tá faltando isso Então, a gente... A gente já queria começar com isso A gente quer trazer bandas do Nordeste Né? Eu sou... É... Maníaco para trazer para cá o Sulfor Que para mim é uma das bandas mais malditas Que eu já vi E eu queria ver esses caras aqui, né? Tem muitas bandas foda Para trazer para cá Então, assim A gente tem que planejar isso Para fazer com que isso funcione Fique bom Para as bandas Para a produção E para o público, né? Exatamente Bom Agora vamos aí com o sorteio, né? A pergunta era Qual a banda anterior, né? Que o Ian Vocal do Blast MNE Que tinha E eu vi aqui no chat Que o El Ele respondeu O Metallic Crucifixion É isso aí mesmo, Adriano? É certinho, cara Ele passou no... Quando eu conheci, na verdade Foi pelo Metallic Crucifixion Depois veio o Cristo em chamas e tal Mas foi o Metallic Crucifixion, cara Então, o El Deixa eu colocar aqui Novamente aqui a resposta dele Procura o Adriano Através do Instagram Ou do Facebook Ou o canal aqui na Lâmina da Foice Para a gente estar pegando os seus dados E deixar lá na portaria É isso, né, Adriano? É o El Sim, sim, né? É o Verley, tá? Desculpa Foi o Varley Souza Sim, sim O Varley Tá falando com o Varley hoje Eu acho Ontem Você conhece ele? Olha aí, ó Então tá aí Vou colocar aqui de novo Pra vocês não esquecerem aí, ó Compareça Faça aí, ó Eventos como esse Continuar, né? Existindo aí, ó Dia 22 Uma sexta-feira Sexta-feira que vem A partir aí das 19h Sangrento Massacre Celestial Com as bandas Blastfeminieck O Crush Hummer E o Punho Destruidor Ingressos aí Promocional A R$35 Através do Pix Ou Cartão Já tá no segundo lote Ou ainda tá custando O mesmo valor Que tá aqui no banner, Adriano? Já tá no segundo lote Tá R$40 No Pix Ou no Cipla O que ficar mais fácil No Cipla Pode dividir Ficar à vontade Ou no Pix Bacana Na hora lá R$45 Então tá aí Não tem desculpa Compareça lá Tire fotos Filme Vem aí E marquem a gente aqui Bom Adriano Muito obrigado Cara Por participar aqui Conte comigo Sempre aí Nos seus Nas suas produções Manda um abraço Aí pra todos Envolvidos Desse Grande evento Que com certeza Será E as considerações Sinais são suas Meu amigo Pô Reinaldo Valeu mais uma vez Nesses longos anos De amizade Valeu demais Essa força Que você sempre dá Não só pra gente Mas pra cena metal Porque Acho que já passou Da hora Da gente parar De falar E começar a fazer Parar de reclamar Começar a agir E é isso aí Gostando ou não Pô Seu trânsito Tem levado metal Pra muita gente Eu mesmo Muita coisa eu conheço Por aqui Digital Sou bem devagar E Pô Espero que Nesse dia 22 O inferno Fique vazio Que todos os demônios Estejam lá Com certeza Faremos o possível Pra que aquele lugar Fique insano Pra que todos Que estejam lá Jamais esqueçam Dessa noite maldita Tenho certeza Que todas as bandas Vai ser a coisa Mais desgraçada Que essa galera Conseguiu ver Esse ano todo Sacou Espero que todos Estejam lá Vamos beber junto Vou colocar lá na banca Da velha metal Uma garrafinha de cachaça Pra quem chegar Pra tomar cachaça lá Vamos ficar vivo No outro dia sábado Se tiver que trabalhar Fazer o que? Vai vivo do mesmo Mas valeu Tamo junto E qualquer coisa É só chamar no WhatsApp No Instagram Esse negócio aí Fechou Adriano Espero que você Continue aí Pelo chat aí Acompanhando a programação E a gente vai se falando Cara Um abraço Um abraço meu irmão Valeu mais uma vez Até mais Esse aí foi Adriano Da velho metal Distro E ele Com certeza aí Estará lá Prestigiando O sangrento Massacre Celestial Aí Espero que ele grave Mande aí pra gente Através das redes sociais Ingressos à venda Na descrição Tem aí as redes sociais Do Adriano Bom Agora Boa